Eu acho que o segredo do sucesso passa pelo bem-estar. Eu acho que você tem que estar todo dia com o bem-estar, acordar com o bem-estar interior. Se você está feliz, está alegre, mesmo quando às vezes as coisas não são tão felizes e tão alegres. Mas acho que a gente tem que estar com o bem-estar interior. E depois você procurar fazer um trabalho que você ama, que você gosta, que eu tenho paixão pelo que eu faço, tenho paixão pelo meu trabalho. E você conseguir transmitir essa paixão. Gosto de brilhar no deserto, gosto de brilhar no mar. Trago a emoção bem perto, vontade de namorar. Gosto de iluminar a noite, não me aguas, me banhar. Fico aqui no céu bem solta, refletindo você chegar. Sou branquinha, mas o vulcão, ninguém resiste ao meu charme. Quando estou cheia, que maravilha. Novo crescente, sou um barato, faço língua, a sua armadilha. Faço me ar, de amor qualquer gato. Vem me adorar, me idolatrar. Brilhar comigo, rio à rua. Sou uma santa pro seu altar. Eu sou a lua, apaixonada, eu sou a lua, apaixonada. Eu sou a lua, 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 sou a lua.